Ataques de artilharia e combates corpo a corpo entre soldados israelenses e milicianos ocorreram na noite da última terça-feira no norte, no centro da faixa de Gaza, segundo fontes militares, enquanto um bombardeio aéreo matou pelo menos 14 pessoas no campo de Nuseirat, no centro, de acordo com fontes médicas. De acordo com uma declaração militar israelense, outros ataques às tropas ocorreram na área de Shei-Jaia, também no norte, onde lançadores também foram bombardeados, além de locais militares, túneis e infraestrutura ao longo da faixa. Enquanto isso, fontes médicas relataram a morte de pelo menos 14 pessoas, incluindo mulheres e crianças, em um bombardeio aéreo de um prédio residencial no campo de refugiados de Nuseirat, segundo informou a agência de notícias palestina, Uafa. O ataque mortal ocorre na véspera do Haid al-Fitr, o feriado muçulmano que marca o fim do mês de jejum do Ramadã, durante o qual não houve cessar fogo na devastada Gaza, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que foi aprovada graças à abstenção dos Estados Unidos. A guerra em Gaza já matou mais de 33 mil pessoas, a maioria crianças e mulheres, e feriu cerca de 76 mil, de acordo com o número preliminar divulgado ontem. Mais de 2 milhões de pessoas foram deslocadas e metade da população está sofrendo com a escassez de alimentos, que no norte já levou à morte de bebês por desnutrição e desidratação.